Música Ei, que barulho é esse? Está vindo lá de fora! Espera aí, olhem! Vocês sabem quem é? É um tipo de lontra! Uma areanha! Elas só fazem esse barulho quando presentem perigo! Ah não! É um jacaretinga! Música E ele está faminto! Música Ei jacaretinga, deixa as areanhas em paz! Música Vai embora! Música Assim é bem melhor! Música 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 Música